Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do MSD Modernismo. Pra quem não me conhece, eu sou o Marco. E hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês um carrinho que faz tempo aí. Tem várias pessoas que pediram pra falar dele, teve vários comentários sobre esse carrinho. Eu também venho acompanhando desde o lançamento, acho muito bacana. E tava só esperando a oportunidade certa aí de trazer pra vocês. Hoje, galera, a gente vai falar sobre 1047 II da WL Toys. A primeira picapezinha 1 Hold 1 para 10 da marca, que é show de bola. Então, tá aqui, ó. Eu ia deixar na caixa original aqui, pessoal. Mas pra tirar da caixa, ela é bem estreitinha. Até pra tirar da caixa é ruim. E tá aqui o carrão, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre ela, mostrar os detalhes aqui, ó. Talvez seja o melhor custo-benefício de On Hold 1 para 10 hoje em dia, tá galera? Já vou mostrar pra vocês e eu acho que vocês vão concordar comigo. Assim como eu falei que o 104002 era o melhor custo-benefício 1 para 10 off-road, eu acho que essa é a melhor custo-benefício 1 para 10 on-road. Olha que bacana. Como diz meu filho, pessoal, a Mini Infraction. Olha que legal. Pessoal, o carrinho muito bacana. Muito legal mesmo. Fazia tempo, eu falei pra vocês. Fazia tempo que eu queria trazer uma dessa pra mostrar. E junto com ela tem o controlezinho versão 2. Controlezinho padrão, simplesinho, mas bem bacana. Funciona super bem com dual-rate do acelerador, que pra mim é super importante, né? Tem trimagem aí da direção. Tem a bateria lipo, 7.4-3000, já tá aqui nela, eu vou mostrar pra vocês. Vem o carregador padrão junto com o manual. Saquinho com chave Philips, chavinha cruz e grampinho, galera. Os clips de bolha de reserva, que eu achei muito importante eles terem mandado. Porque esses clips de bolha são pequenininhos pra você perder. É dois palitos, né? Então, vamos lá. Ficha técnica básica do carro, pessoal. É uma picapezinha on-road, 4x4, brushless. Deixa eu tirar aqui a bolha. Só levantar, na verdade, que essa bolha não sai. Já vou mostrar pra vocês o porquê. Então, ela vem com motor 3650, se eu não me engano, galera, 3400KV. ESC de 45A com ventoinha. A bateria eu já falei pra vocês, né? E ela tem algumas coisas, pessoal, que foram utilizadas aí do 104002. Depois, chassi, a parte estrutural aí, fixação do spool, toda a parte de cardãs, dog bone na traseira, eixo CVD na frente. Tudo isso, galera, veio do 104002, né? Eles usaram várias peças aí que são intercambiáveis entre os dois. Mas a parte de torre de amortecedor, fixação de bolha, tudo isso é novo. É uma coisa exclusiva. Amortecedores hidráulicos, né? É tudo exclusivo desse carrinho aqui, tá, galera? Então, pessoal, o que tem pra falar de bom do carrinho? Tudo. O carrinho vem completo, como é padrão da WWE Toys, já vem com bateria. E aí, galera, o que acontece é o seguinte. Onde você encontra um carrinho on-road 1 pra 10, brushless, 4x4, com tudo isso que esse carrinho oferece por esse preço? Não encontra, né? É onde eu sempre falo do lance da WWE Toys, os caras sabem vender. Porque você pode até encontrar carrinho melhores de outras marcas, você pode pegar um Trax, você pode pegar um Thunder Tiger, alguma coisa assim. Mas vai custar, no mínimo, pessoal, no mínimo, alguma coisa aí em torno do dobro do preço. Então, a WWE Toys, realmente, os caras são bons de venda, tá, galera? Então, deixa eu mostrar aqui o detalhe pra vocês. Ó, servo da direção já é de três fios, tá? Não sei se vai ficar visível aí pra vocês, deixa eu colocar mais pertinho. Servo da direção de três fios, pneuzinho, galera, semi-sleak aí, ó. Deixa eu virar aí de lado assim, ó. Pneuzinho semi-sleak, com insert de espuma, rodinha sextavada de 2mm, que é super fácil de achar. Outra coisa também, pessoal, que eu acho importante, eu sempre falo isso da WWE Toys, peça da WWE Toys é muito fácil de você encontrar, com preço bom. É por isso que eu gosto tanto dos carrinhos da marca, tá, galera? Ela tem aqui embaixo da bolha, pessoal, isso aqui, ó, é uma centralzinha pra controlar os LEDs. Esse carrinho tem tanta luz, que tem até essa central pra controlar. E é por isso que você não consegue tirar a bolha dela, ela originalzinha assim, ó. Ela tem esse chicotezinho, esse fiozinho preto aqui. É o chicote que vem ligado aqui no receptor. Então, pra tirar a bolha, você tem que cortar dois em forca-gato. O chicote vai preso aqui na torre do amortecedor e nesse outro suportinho. Então, é só você cortar esses dois em forca-gato, tirar aqui o conector do receptor, você consegue tirar a bolha e desligar os LEDs, tá? Se você vai andar de dia, você não quer andar com os LEDs ligados, é só você tirar isso aqui. Eu tô falando dos LEDs que vocês já vão ver o quanto de LED que esse carrinho tem. Parece uma árvore de Natal ambulante, tá, pessoal? Se fosse minha, galera, fosse ficar pra mim, infelizmente não vai ficar. A princípio era pra esse carrinho ficar pra mim, né? Mas não vai ficar, pessoal, porque tem dois spoilers aí pra vocês. Tem um outro carro chegando aí pra mim, vai demorar um pouquinho, tá, mas deu tudo certo de comprar. O meu TC8 foi embora, meu ZD Race TC8, quem é mais antigo aí no canal já viu vídeos desse carro. Então, meu TC8 foi embora, comprei já o outro carro, mas vai demorar um pouco pra vir. Eles estão em feriado nacional lá na China, um feriado que vai até 7 de outubro. Hoje é dia 2, dia 2 de outubro. Então, eles têm mais 5 dias aí de feriado ainda, então vai demorar um pouquinho pra enviar, tá? E aí, pesou muito, galera, a questão da tributação. Tudo agora tá sendo tributado, né? E não vai dar pra ficar com esse carrinho, vou ter que vender pra pagar a tributação, pagar a bateria do outro carro que tá chegando, que é um carro maior, um pouco mais caro. Então, mas acho que vai ser uma surpresa legal pra vocês, tá? Isso de um vídeo que eu vou fazer futuramente em relação a outro carro. Em relação a um vídeo que eu vou tentar sair essa semana, mandar essa semana aí pra vocês, na próxima, no máximo, eu vou aproveitar que esse carro tá aqui, galera, eu vou usar esse carro e o 104002 de referência. Por quê? Eu vou fazer um vídeo, pessoal, tentando tirar o maior número possível de dúvidas que as pessoas têm ainda sobre automoderismo. Tanto pra quem tá começando no hobby, quanto pra quem quer começar, mas não sabe que carro que eu começo, on-road, off-road, o que é um motor brushless, quais são as escalas que a gente tem disponível hoje, né? Então, eu vou tentar fazer um vídeo esclarecendo o maior número possível dessas dúvidas que a gente tem até hoje, né? O que é uma bateria lipo, qual que é a diferença do motor escovado com o motor brushless. Então, vamos tentar fazer esse vídeo aí pra tirar esse maior número possível dessas dúvidas, tá, galera? O pessoal mostrando novamente aqui de pertinho pra vocês. Amortecedores hidráulicos, né? Chassizinho aí de alumínio, torre de amortecedor de alumínio, dog bone, eixo CVD. Muita, muita, muita coisa boa, galera, pelo preço que você paga nesse carrinho. Por isso que eu sempre falo da WI Toys, que a marca realmente é campeã em fazer negócio, né? Meu filho falou o detalhe da minha Infraction, pessoal. E se vocês forem ver aqui, ó, até o aerofólio traseiro, né? O extrator de ar traseiro aqui também é tudo copiado da Infraction. Os caras da WI Toys, eles sabem fazer um mix aí do projeto deles com o que já tem de bom consagrado aí das outras marcas, né? Deixa eu ligar aqui pra mostrar pra vocês os LEDs. Que bacana, pessoal. Olha o que é forte, galera. Esse farolzinho dela aqui, ó. Dá uma olhada. Vai piscar e até bindar, ó. Ó, traz também. Agora vamos lá. Ligou o controle aqui. Bindou, ó. Já para de piscar. Olha isso, pessoal. Que bacana. Vocês imaginem isso aqui à noite. Passando a rua de casa à noite, às 60 por hora, com isso aqui tudo ligado. E olha o detalhe, pessoal. Pra quem tem mais de 40 anos vai lembrar disso aí do Pegasus da Estrela. Olha isso, ó. Você vira, ó. Ela dá seta. Olha lá. Desse lado agora. Olha lá. Muito bacana. Deixa eu ver se eu apago a luz aqui, ó. Ah, fica um pouquinho. Nossa, olha isso, galera. Não fica tão escuro, mas já dá pra ter uma noção, né? Funciona como um farol, literalmente, pessoal. Olha isso. Então, galera, tem essa opção aí pra quem não é muito fã de LED igual eu. Tem essa opção de você desligar os LEDs, né? Só desconectando ali do receptor. Quando você for tirar a bolha, você tira. Aqueles dois em forca-gato, consegue tirar a bolha inteira. E aproveitar que tá ligada, pessoal. Olha a força do motorzinho. Tem aquele 650 aí, ó. Motorzinho valente, viu? Eu acho que deve ter uma relação de marcha um pouquinho mais longa nesse carro. Por quê, pessoal? As rodas, o conjunto roda e pneu é menor do que do Buggy, né? Apesar deles usarem a mesma eletrônica, o conjunto roda e pneu é menor. Então, esse carrinho deve ter uma relação de marcha um pouquinho mais longa. Deve ter o pinhão um pouquinho maior. Porque com a bateria original, pessoal, um dos vídeos que eu vi que foi bem bacana foi o vídeo do Tom Lee RC. É o britânico lá que faz uns reviews muito bacanas, né? E com a bateria original, a picapezinha dele chegou a 57 por hora e a W2S format 60. Então, ela até chegou muito próximo, né? Normalmente eles dão uma margem de 10% de diferença. Ela chegou muito próximo dos 60 por hora declarados pela fábrica. E com uma 3S, galera, chegou em 32 km por hora. Então, olha o potencial desse carrinho, pessoal. Se você futuramente colocar um ESC mais forte, um motorzinho mais forte, você vai ter um carrinho aí pra chegar nos 100 por hora gastando uma fração do que você teria que desembolsar aí pra comprar um carro semelhante, né? Um pra 10 on-road de uma marca mais famosa, né? Então, como eu sempre falo pra vocês, a W2S, os caras sabem vender o peixe deles, tá? Galera, como eu falei pra vocês, infelizmente não vai ficar pra mim. Se ficasse, eu ia arrancar o couro desse carinho, ia levar na avenida e andar até gastar os pneus mesmo, ia deixar meu filho brincar. Essa daqui a gente ia se divertir bastante. Mas, quem sabe, né? Virando o ano aí, depois do Natal, quem sabe eu não compro mais pra mim. Que, sinceramente falando, eu gostaria muito de ter um toco, comentando isso só por causa do vídeo, né? Eu gostaria muito que essa daqui pudesse ficar pra mim. Mas é o que eu falei, tá vindo outro carro aí, um pouco maior, um pouco mais caro. Não vai dar pra ficar com esse monte de carro parado de novo. Eu já tive que vender meu buguinho, já tive que vender o TC8, não adianta ter 5, 6 caras e você conseguir andar com 2, 3, né? Eu prefiro vender do que deixar parado pegando pó na prateleira. Eu sempre comentei isso com vocês. Quem sabe o ano que vem não venha uma dessas daqui pra mim. Tá bom, pessoal? Inclusive, pedi uma ajuda de vocês no próximo vídeo que eu falei sobre as dicas, né? Pra tirar as dúvidas lá de quem tá começando. Se vocês tiverem algum tema que vocês querem que eu aborde no vídeo, Marco, fala sobre bateria, fala sobre tal coisa. Eu já vou tentar fazer um resumão, mas se tiver alguma coisa mais específica, põe nos comentários aí, pessoal. E aí eu vou anotando tudo que vocês tiverem pedido aí, mais o que eu já tenho do resumo que eu vou fazer, e eu tento colocar no próximo vídeo aí falando com vocês, tá? Agora, já que meu filho falou que era a Mini Infraction, galera, nada mais justo do que a gente fazer um comparativo de tamanho, né? Vamos pegar a Infraction de verdade, vamos colocar aqui, ó. E vamos colocar a Mini Infraction aqui em cima pra vocês terem noção. Olha a diferença de tamanho, pessoal, olha isso. Aqui, galera, a gente tem escala 1 pra 10 em cima e escala 1 pra 7 embaixo. Então, ó, vou colocar aqui de novo. Olha a diferença aqui de tamanho, pessoal. Que bacana, né? E ainda tem outra mais ou menos parecida que é a... Acho que é Quantum da... Quantum Maverick. Se eu não me engano, é da HPI, que é a escala 1 pra 8. É meio copiada da Infraction também. E aí daria pra testar essas três aqui, ia dar pra ter uma noção legal. Mas só por aí você já tem noção de diferença de escala. 1 pra 10 e 1 pra 7. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O carrinho tem meu selo de aprovação. Tenho certeza que quem comprar esse carrinho vai se divertir bastante, né? On-roadzinho. Lembrando que tem que ter um piso liso pra você andar, pra você aproveitar bem o carrinho. Então, tenho certeza que quem comprar vai se divertir, vai curtir bastante. Tá bom, galera? Então é isso aí, pessoal. Pra quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ative o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos automaticamente aí. Eu tenho certeza que esse próximo vídeo vai ajudar bastante você que tá em dúvida se entra ou não, o que você tem que fazer pra entrar nesse hobby aí do automodelismo. Tá bom, galera? Obrigado mais uma vez por terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!